Não tinha que ter nenhum GF, tá ligado? Só pode entrar de frente. Rapaziada na Demolite! Como vocês estão? Fala comigo! Uma vez, né? Dessa vez aí, mano. Viado. Os caras estavam se matando, viado. Ah, o que é que é isso? A viado deu um fiado. Rapaziada na Demolite!